Prova, escrita, objetivo, agente de combate de endemias As instruções estão aí, né? OCP, concurso público Conhecimentos específicos Assinar a alternativa correta em relação à importância dos pombos Para a saúde pública e a prevenção de possíveis doenças Infecção do toxopasma do gordinho Através de ingestão de carne e fezes contaminadas A prevenção se faz através do extermínio dos pombos Criptococos Criptococos Historoplasmose Ornitose São as principais doenças da importância para a saúde pública Transmetida através da inalação da poeira Contendo fezes secas Proteger os alimentos de possíveis acessos das aves É uma das medicinas preventivas para essas doenças Infecção de toxoplasma Gordinho Gondin Através de ingestão de carne e fezes contaminadas Umidecer as fezes secas Antes de removê-las e utilizar máscara ao fazê-lo Criptococomose Hidroplasmose Ornitutose Ornitose Ornitose Criptococomose Neuro Criptococomas Criptococomose